E o lance de tu ser brother Do filho do presidente É, essa parada é o seguinte Muita gente me pergunta essa situação Quem sabia de tu é brother do Renan? Não, deixa eu falar pra primeiro Claro Vou falar, que nem mozinho Você tem muita intimidade com o filho do Jair Bolsonaro Né Pessoal, rapaziada, é o seguinte Na verdade, na verdade a gente não é Amigos entre astros, né A gente é conhecido, né Ele responde minhas histórias, é meu fã E tipo, ele como pessoa Ela é um cara totalmente top, né Eu conheci ele, ele foi aqui na Mansão Maromba Eu conheci ele pessoalmente A gente inclusive gravou junto também Entendeu? Isso pra mim não Como diz a Bíblia, os defeitos do pai não devem cair sobre o filho, né Entendeu? Isso aí eu não quero nem me meter Rapaz lá com essa situação Não sei nem se o pai dele tem defeito, sei nem que é o pai dele Renan, Renan, Renan Tamo junto, Renanzinho, né O cara é gente boa Mas tu sabe que o nome dele é Jair Renan, não é? É, né, Jair Renan, como é? Jair Renan, Bolsonaro Júnior Chama ele de Renan, Renan Júnior Entendeu? Então E ele é gente filha? Não, o cara é totalmente gente boa, irmão Eu falei, eu vi um Tipo assim, eu não cheguei a conhecer Ah, não sei se você é o melhor amigo dele Vamos pra casa dele Eu não cheguei a conhecer o Bolsonaro, né Mas tipo, pelo que a galera fala do Renan Tipo assim, pessoalmente ele se pareceu outra pessoa Totalmente tudo bem, né Então eu não posso Não sei se foi só comigo isso Ah, ele falou que pegaria uma Eu conversei com o Eduardo Bolsonaro E ele parece ser um cara gente boa também Entendeu? É porque tipo, é porque a galera assim Comecei a deixar ela errar muito pelo fanatismo político, né Mas tipo assim Na verdade na vida Eu nem votei na vida ainda Nem votei ainda Nem pra política Só pra variador esses dias em Caicô Votou mesmo? Meu prefeito perdeu Tira no quarto lugar, por caridade Então votou no cara certo É, votei no cara certo, né Ele me pagou mesmo Ele me pagou pra me apoiar Foda-se o Renan Trabalhei e pronto Ganhei meu salário, né O que importa é o importante, né É verdade É verdade mesmo Aí pronto Pelo menos o Renan Tipo, a gente não é brother De sair junto De almoçar Mas tipo assim A gente se curta Ele curta na internet Curta os vídeos dele As paradas dele Pra mim ele é um cara top Entendeu? Você acha que vale a pena trazer ele aí? Pode crer Que a galera Eu assisti bastante A não ser pra derrubar E você sabe que tem muitas críticas, né Cara, a gente trouxe o irmão mais velho dele, né Que é o Pokémon evoluído, né Então as críticas que tiveram O Eduardo Bolsonaro É ver, ver É ver, né A gente tá pronto pra crítica mesmo, entendeu É, tem isso, mano Tem que matar crítica no peito Gente falando bosta Sempre vai ter Foda-se Para o trem aí Entendeu? Para o trem com o nozinho Tamo junto, Renanzinho é nóis Abraça o cremozinho Cheio na pirula É um empresário Tamo junto, é nóis Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí